Vale a pena aprender a lidar com números absolutos e relativos. Isso é outra história interessante, que sem ela você não consegue estudar um trabalho científico. Então, aqui está o visto, você não pega um visto para ir para os Estados Unidos? Aqui está um visto para a entrada no mundo científico. Quem não entende de número absoluto e número relativo, não pode falar que está trabalhando cientificamente. E nós vamos esclarecer esse ponto com você. Vamos lá? Então, vamos. Então, primeiro nós vamos discutir risco absoluto e depois nós vamos discutir risco relativo. E você vai ver que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Mas nós somos enganados. Permitidos por lei. Então, vamos lá. O que você prefere? Acompanhe aqui, por favor, porque você tem que entender isso aqui. O que você prefere? 90% do dinheiro que está atrás da porta A ou 10% do dinheiro que está atrás da porta B? Por favor, fazer uma escolha racional. Não tem jeito de eu fazer uma escolha racional. Isso é impossível. Porque pode ser que 10% do dinheiro que está atrás da porta B seja maior do que 90% do dinheiro que está atrás da porta A. Cuidado com o percentual. Quando a resposta vem em percentual, você vai começar a descobrir que tem um valor relativo escondido. E não é bem assim. Você vai ficar impressionado na hora que eu mostrar tudo aqui. Por favor, fazer uma escolha. Tarefa impossível. Sem conhecer o valor absoluto do dinheiro que está atrás da porta A e que está atrás da porta B, não tem condição de você decidir o que você quer. Ali é 90% do dinheiro, que eu não sei quanto. Aqui embaixo é 10% do dinheiro, também não sei quanto. Você começou a entender o que é o relativo? É relativo, não é absoluto. Eu tenho para lhe vender uma varinha mágica, que aumenta em 100%. Ou seja, dobra a sua chance de ganhar na loteria. E aí você compra. A sua chance de ganhar na loteria é atualmente 1 em 200 milhões. Aí você fica encantado que dobra a sua habilidade de ganhar na loteria. Você compra. A sua chance de ganhar na loteria passou a ser 1 em 100 milhões. A ação da varinha mágica foi o suficiente para aumentar o seu otimismo? Claro que não. 1 em 100 milhões continua sendo uma agulha no palheiro. Concorda? Certo? Então, cuidado com os percentuais. Porque o jeito de você ser enganado é por percentual. Até agora eu falei da parte teórica da coisa. Nós vamos começar. Então, quando eu pego um trabalho científico, eu tenho que primeiro ver o risco relativo. O risco absoluto. Tem que ver o número necessário para salvar uma pessoa. E tem que ver a mortalidade geral, se ela foi reduzida. Porque se reduziu a mortalidade cardíaca, mas não reduziu a mortalidade geral, quando inclui tudo, tem alguma coisa errada. Você não morreu no coração, mas morreu de outra coisa. O remédio pode estar causando. Ele salva o coração, mas destrói o fígado. Aí você morre do fígado. A mãe não morreu do coração. Eu sei, mas morreu. O mais importante é o que morreu. Então, a mortalidade geral tem que reduzir, junto com a mortalidade específica daquilo que você está estudando. Esses são os quatro parâmetros importantes. Vamos nos aprofundar no conhecimento sobre risco absoluto e risco relativo. Isso vai mudar a sua vida estatística. Olha bem. Eu tenho 200 pacientes com câncer de mama. Participaram de um estudo sobre prevenção de morte. E foram randomizados em um grupo placebo e um grupo tratado com a droga X. Então, essa é a questão. Então, vamos ver. 100 pacientes no grupo placebo, 100 pacientes no grupo tratado. A duração do estudo foi de cinco anos. Que geralmente são os estudos de câncer. Porque o câncer, ele durante cinco anos, se ele ficar em remissão, ele é considerado curado. Se você morrer com cinco anos e um dia, a estatística já não vai para a morte de câncer. Vai para a morte de outra coisa. Porque se deu cinco anos, você é declarado curado. Cinco anos e um mês, você está com câncer de novo, eles vão falar que é um novo câncer. Mas, na realidade, não é um novo câncer. É o velho câncer que recidivou. Por exemplo, câncer de bexiga pode recidivar em 20 anos. Você pode tratar, ficar curado, daqui 20 anos ele recidivar. Mas vamos lá. 100 pacientes no grupo placebo, presta bem atenção aqui. Porque vai vir aqui, você vai ver que coisa impressionante. Ó, vamos estudar o risco absoluto. O risco absoluto é fácil. É a redução do risco absoluto. No final de cinco anos, dois pacientes morreram no grupo placebo, 2%, que é 2 em 100. E um paciente, 1%, 1 em 100, morreu no grupo tratado com a droga X. Isso significa que em cinco anos, houve uma redução de 1% em letalidade. Nós estamos falando dos pacientes doentes, com câncer. Então, isso é um paciente, não é mortalidade. Então, isso é letalidade, não é mortalidade. Se você colocar ali mortalidade, você está errado. Você está chamando de um nome que não é. No grupo tratado, 2% morreram no grupo placebo, 1% morreu no grupo tratado. Ou seja, em cinco anos foi salvo um paciente. Você concorda com essa conta aí, ó? Isso significa que em cinco anos houve uma redução de 1% em letalidade no grupo tratado. 2 menos 1%. Ou seja, em cinco anos foi salvo um paciente. A redução do risco absoluto é a diferença entre os riscos absolutos nos dois grupos. No caso, em questão, 1%. Ficou claro? Muito bem. Para salvar um paciente em cinco anos, usando a droga X, eu tenho que tratar 100 pacientes. Você viu aí, né? De 100, salvou 1. A droga salvou 1 em 100. Então, 100 pessoas tem que tomar. Chama Number Needed to Treat, aquele MNT. Que também é importante você entender. E está entendendo agora. Muito bem. Então, é isso aí. Agora eu vou mostrar para você a diferença entre risco absoluto e risco relativo. Presta atenção. Ó, a redução do risco relativo. No final de cinco anos, dois pacientes morreram no grupo placebo e um paciente morreu no grupo tratado com drogas RIS. Isso significa que em cinco anos houve uma redução de 50% em letalidade no grupo tratado. 2% é o dobro de 1%. Então, se foi de 2% para 1%, houve uma redução de 50%. Ou seja, em cinco anos, foram salvos 50% no grupo tratado que teria morrido se estivesse no grupo placebo. Então, eu te apresentei dois modos. Tem dois resultados diferentes. A redução do risco relativo é baseada na relação entre os riscos absolutos nos dois grupos. No caso em questão, é 50%. Mas, afinal de contas, eu lhe pergunto. O benefício do remédio foi 1% ou o benefício do remédio foi 50%? Você pensa. Porque se foi 1%, eu tenho que tratar 100% para 1% se salvar. Se for 50%, o que você vai pensar erradamente é que eu tenho que tratar 100% para 50% se salvar. Ou seja, ao invés de eu salvar 1%, eu vou salvar 50%. O remédio é o mesmo, o paciente é o mesmo. O cálculo estatístico é feito diferente. Na primeira parte, eu apresentei em risco absoluto. E agora, eu apresentei em risco relativo. Agora, eu te pergunto. Em um período de 5 anos, a droga reduz em 1% ou, em um período de 5 anos, a droga reduz 50%? Você vai levar isso agora para o mercado. Qual você acha que é mais fácil vender a droga? Falando que, na realidade, ela reduz 1% ou que ela reduz relativamente 50%? Você vai falar. Claro que o certo é o azul. O errado é o vermelho. Mas acontece que todos os trabalhos científicos sobre medicina, na parte de remédios, na parte de exames, usa o de baixo. Me engana que eu gosto. Nós estamos todos sendo enganados. O tempo todo. Quando fala que essa droga reduz a morte no câncer em 50%, na realidade é 1%. E aí, como é que fica? Você lembra quando você descobriu que o Papai Noel não existe? É mais ou menos assim que você deve estar se sentindo agora. Tá bom? Infelizmente. Somos enganados. Engana médico, engana paciente, engana todo mundo. Qual apresentação iria facilitar mais a venda da droga? Você vender do que ela diz no azul ou vender o que ela diz no vermelho? Claro que é o que ela diz no vermelho. Claro. E você vai ficar com a ilusão que o seu pai está tomando uma droga que reduz 50% a morte. Você vai pensar que ele tem 50% de chance de não morrer. E na realidade ele tem 1% de chance de não morrer. Você entendeu? Em um período de 5 anos, a droga X reduz de 50% da individualidade em pacientes com câncer de mama. Um aumento de 5.000% na eficácia da droga X. Engana que eu gosto. Como é que você ficou agora? Hein? Estamos todos sendo enganados. Por isso que você tem que saber ler o trabalho científico. Porque se você não entende de risco absoluto, de risco relativo, e poucos infelizmente entendem disso, porque no curso de médico a gente não tem um curso de estatística, tem uma meia dúzia de aulas que não fazem nenhum sentido. E aí, como é que fica?